O juiz e professor da Universidade Federal de Alagoas, John Silas da Silva, faleceu aos 70 anos de idade nesta quinta-feira, vítima de complicações da Covid-19 aqui em Maceió. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Alagoas. O magistrado estava internado há cerca de dois meses em um hospital particular da capital. O sepultamento deve acontecer nesta sexta-feira. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Clever Rego Loureiro, lamentou profundamente o falecimento do juiz e professor. Segundo o desembargador, John Silas, ao longo de sua carreira como magistrado, prestar relevante serviços à justiça estadual, sobretudo por sua dedicação às varas criminais de Arapiraca e Maceió, especialmente na condução de julgamentos no Tribunal do Júri. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas.